E mais um mutirão de conciliação foi realizado em Teixeira de Freitas, uma parceria entre o Tribunal de Justiça da Bahia com a Faculdade Particular da Cidade. Muitos acordos aconteceram na semana de conciliação que aconteceu no Fórum de Teixeira de Freitas. O mutirão de conciliação é uma parceria entre o Poder Judiciário e o Núcleo de Práticas Jurídicas de uma Faculdade Particular. Na verdade, nós unimos os esforços no sentido de realizar essas 30 audiências por dia, ao todo durante a semana, 150 audiências, para tentar conciliação nesses processos e assim trazer uma prestação jurisdicional mais rápida para os cidadãos. Principalmente em relação às ações que envolvem direito de família, ou seja, ação de alimentos, divórcio, dissolução de união estável ou reconhecimento de união estável, investigação de paternidade e algumas ações, inclusive de cobrança também, que a gente consegue fazer a conciliação. É também a oportunidade de resolver os processos com mais rapidez. Utilizar mais os processos que estão, né, que acho que ficam um por cima do outro e aí demora de resolver, né. Além de desafogar o Judiciário com a resolução dos processos, o mutirão é uma oportunidade para que alunos do curso de Direito possam acompanhar as audiências como mediadores. O aprendizado é enorme porque possibilita o estudante de Direito a participar, a conhecer o processo, como é que é conciliação. Muitas vezes os processos são resolvidos de uma forma muito rápida, não é? Então, assim, não precisa daquela burocracia toda. Nesta primeira semana da conciliação de 2012, foram realizadas 150 audiências em cinco dias, um número muito positivo. 80% dessas audiências acabaram em acordo. Esses mutirões têm condão, eles conseguem resolver causas que poderiam durar um ano, dois anos, três anos e são resolvidos na primeira audiência. Isso facilita, isso faz com que a parte fique satisfeita. Não há necessariamente o poder positivo do juiz porque as partes convencionam o que é melhor para elas. Muito importante mesmo esses mutirões que são realizados aqui no Fórum de Teixeira de Freitas.